Então, para fazer o pudim panetone, aqui no liquidificador eu vou colocar os ovos. Aqui eu tenho o creme de leite de caixinha, o leite condensado e o leite integral. Vou tampar o liquidificador e bater por 2 minutinhos. Então, aqui na forma de furo central eu vou estar colocando a calda de caramelo que eu preparei. Se você não sabe preparar essa calda, eu vou deixar na descrição do vídeo, porque eu tenho um vídeo ensinando como fazer a calda. Aqui eu tenho umas frutas cristalizadas que eu vou estar colocando aqui na calda. Vou deixar a lista dos ingredientes na descrição do vídeo, mas esse aqui é a gosto, você coloca a quantidade que você gostar. Então, aqui eu tenho o panetone que eu desfiei com as mãos, grosseiramente mesmo. Aqui eu estava me esquecendo da essência de panetone, então vou estar colocando aqui e bater mais um pouquinho. Vamos colocar a mistura. Então, os pedaços de panetone que ficou para cima, afunda ele assim para dentro com a espátula. Então, aqui eu coloquei a forma de furo central dentro de outra forma, porque nós vamos fazer o pudim banho-maria. Aqui eu tenho o papel alumínio, o lado do brilho para baixo. Aqui eu tenho umas gotinhas de vinagre para não escurecer a minha forma. Eu estou usando a forma de alumínio, né? Aqui eu tenho a água quente, para adiantar o processo do cozimento do pudim. Meu forno já está ligado, já está pré-aquecendo a 180 graus. Esse pudim vai ficar mais ou menos de uma hora e meia a duas no forno. Mas, a partir de uma hora, você abre o forno, verifica o cozimento do pudim. Se ele já estiver cozido, isso vai depender da potência de cada forno. Depois de uma hora, verifica o cozimento. Se ele estiver cozido, aqui já está bom, fazendo o teste do palito ele saindo limpo. Se não, fique mais um pouco no forno. Vou levar ao forno já pré-aquecido a 180 graus. Então, passou o tempo que meu pudim ficou assando no forno. Depois que ele assou, eu deixei ele esfriar totalmente. Descansando em cima da gravação do fogal para correr ar embaixo e em cima. Assim ele esfria mais rápido. Depois de totalmente frio, eu levei para a geladeira. Deixei lá por seis horas. Agora ele está aqui. Então, está pronto para desenformar. Eu levei ele na chama do fogão um pouquinho. Para ele esquentar só um pouquinho aqui embaixo, para poder desprender com mais facilidade. Então, aqui eu vou passar esse utensílio nas laterais. Observe que aqui tem uns pedaços do panetone. Eu gosto do pudim assim. Mas se você não gosta que fique esses pedaços de panetone, na hora que você colocar o líquido que nós batemos no liquidificador em cima do panetone, deixa por dez minutos antes de levar ao forno. Aí, depois de dez minutos, você dá uma mexida assim com a espátula e já pode levar ao forno, que ele não vai ficar esses pedaços assim. Como eu gosto com os pedaços, eu não deixei esses dez minutos antes de levar ao forno. Se você não gosta com os pedaços, deixe dez minutos. Aqui as frutas cristalizadas saem um pouquinho fora do lugar. Mas é só a gente dar uma ajeitadinha, arrumar que ela fica... Então foi essa a sugestão aqui do canal. Pudim de panetone. E se você está gostando dessa receita, não esquece de avaliar o vídeo para mim deixando o seu joinha. Se você é novo por aqui, se inscreva no meu canal. Sejam todos bem-vindos. Deixem abaixo do vídeo o comentário de vocês, que eu vou amar saber o que vocês acharam dessa receita. E para eu poder interagir com vocês. Olha que pudim maravilhoso. Vou mostrar bem de pertinho para vocês todos os ângulos. Ele fica cremoso. Com gostinho do panetone. Tudo de bom esse pudim. Vou estar cortando. Aqui o pão. O creme. Agora eu vou provar. E foi essa receita. Espero que gostem. Fico com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Obrigada por sempre estar aqui comigo. Agora eu vou provar. Hummm. 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 Que delícia. Hummm. Muito bom. Façam na casa de vocês que vocês não vão se arrepender. Hummm. 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 Legenda Adriana Zanotto